O Chamoska explica a derrota para o esporte pela baixa repetibilidade do time. E que explicação, mas sem sentido, que o Chamoska falou. Ele dizia que o Fortaleza tinha dominado o jogo, só não venceu porque levou aquele gol. Mentira, balela, a pessoa não sabe nem fazer uma leitura de jogo. É por isso que não teve sucesso. Amarildo Ramalho, jogadores nem raça tem, tá dizendo ele. É questão de motivação, tem que ser um motivador. Parabéns, Chamoska! Você estava lá em Cuiabá, por que você veio para cá? Atrapalhar, cara. Substituiu o blindado, e o blindado, ele pegou mal do blindado. Rolando, Léo. Para de discurso, besta. O pessoal está enjoado com esse teu discurso, cara. Torcedor não é burro, não, não é asno, não, rapaz. E você está dando a performance do time, o time compactado. Compactado o quê, rapaz? Compactado aonde? Me diz, Rolando Lerão, onde é que teu time está compactado, rapaz? Trate de ganhar. Tchau, 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 tchau.